E aí pessoal, beleza? Nós vamos mostrar o episódio de número 9 da Carteira do Milhão. Então, vamos lá? Lembrando, né, sempre que este vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas para mostrar uma carteira simulada voltada em ações, né? Então, vamos agora para o site do Meus Dividendos. E nós estamos aqui no browser, né? Então, o site dos Meus Dividendos que eu uso para simular a nossa carteira simulada de ações. Então, vamos ver como ele performou no mês de maio, né? Que eu estou gravando aqui hoje, é dia 10 de maio de 2021, tá? Então, vamos aqui para o Smartfólio. Vamos carregar, né? Como é que ficou? Nossa, vamos ver aqui a nossa... Deixa eu recarregar de novo para ver como é que ficou. Então, o nosso, né? Nossa carteira, ele está 10,91% de rentabilidade. Nossa, já temos R$50,00 de proventos acumulados até agora, né? Então, vamos ver assim, né? Então, a gente teve uma valorização de mais ou menos uns 10%, né? Então, eu acredito que assim, é algo assim até que positivo, né? Então, comparado ao mês passado que estava 12%, 2,36%, a gente está 10,91%. Mas como eu estou enxergando para médio e longo prazo, então isso aqui para mim é indiferente. Eu só estou focando assim em dividendos, tá? Então, vamos lá? Vamos mostrar a parte de proventos, né? O que nós tivemos aqui de novidade. Então, eu vou colocar aqui, ó. Para maio, né? Para esse mês, a gente tem... Nossa, R$15,00... Quase R$16,00 de dividendos que vai entrar. Então, vamos ver. Deixa eu classificar aqui pela data de pagamento. Então, vamos ver quem é que vai me dar dividendo em maio. Em maio, quem é que vai me dar o dividendo aqui? Deixa eu ver. Em maio, maio... Ó, eu vou ter tipo 1, 2, 3, 4, 5 pagamentos, né? Então, no dia 18 vai entrar R$14,00, né? E quem é que vai me dar? Vai ser o CSMG, né? Que é a Copasa. Nossa, não, não. Não, falei errado. É quase R$3,50, né? Da Copasa. A gente vai ter R$7,16 da Isacetep, né? Nossa, que... Realmente elétrica, eles pagam bons dividendos, né? R$4,29 da WIS, né? Que é a parte de seguros, né? E o que mais? R$0,76,20 da AES Tietê, né? Tietê T4, que agora é ASB, B3, né? Eles mudaram de código, né? Então, são esses dividendos, né? Que eu acho que a primeira vez, né? Que entra, assim, bons dividendos aqui, né? Na nossa carteira. Ó, se vocês forem ver, assim, que a gente começou a fazer desde novembro, Ó, estava R$1,63, tal, R$34, R$1,77. E agora sim já entrou uma pancadinha de R$15,90. Mês que vem vai entrar R$5,59, que vai ser de quem? Vai ser da Sanepar e da Copasa. E em novembro vai entrar bom dividendo. O que é que vai dar? Nossa, vai ser a UIS. A UIS vai dar quase R$24,00 de dividendo. Então, cara, que bacana, que legal. Então, essa é a parte dos nossos dividendos que a gente vai estar recebendo aqui em maio. E, bom, aqui deixa eu ver. A gente consegue ver a parte de custo, a valorização. A Sanepar caiu bastante, se você for ver. O que está acontecendo? A Sanepar está tendo assim a estiagem no estado do Paraná. Então, isso realmente vai estar impactando bastante na receita da empresa. Mas eu acho que os fundamentos da empresa ainda continuam bons. Então, talvez, na minha humilde opinião, talvez seja uma boa oportunidade de compra. Então, conforme a capa já denunciou, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Status Invest. Eu vou colocar a empresa que eu vou comprar aqui. Deixa eu ver. Só um momento. Deixa eu colocar aqui. Só um momento. Calculadora. Deixa eu ativar a minha calculadora. Calculadora. Eu ativei aqui a nossa calculadora. Né? Vai, deixa eu fechar aqui. Então, conforme a capa já denunciou, a primeira empresa que eu vou investir é a Isacetep. Que realmente, eu acredito que está em um preço até que interessante. Vamos colocar assim para 30 dias. Olha, ele tem um Dividend Yield interessante, que é, meu, quase 12,28%. Então, é um Dividend, assim, muito interessante. Olha, vamos ver. Comparado assim, um ano. Olha, quem comprou nessa época aqui, tipo, de 19, assim, 20, assim, fez um ótimo negócio, né? Eu, na minha carteira principal, inclusive, eu tinha comprado, assim, mais ou menos, em torno de 18. Então, com certeza, o Dividend Yield, para quem comprou nessa época, vai estar, assim, bem superior, né? Então, ó, caiu assim em 22, né? De 22 reais, mais ou menos. E nessa época, eu até me comprei na nossa carteira também simulada e também na carteira real. Mas, eu acredito que 25 reais ainda também está num preço até que interessante. Se você colocar aquele cálculo, né, de Benjamin Graham, vamos colocar assim. Deixa eu colocar aqui a calculadora. A calculadora, vamos lá. Ó, de Benjamin Graham é 22,5 vezes lucro por ação. Lucro por ação, 5,39 vezes VPA. VPA aqui é 20,20. Aí, você coloca a raiz quadrada. Ó, o valor intrínseco dele é de quase 49,50 reais. Então, ele está, assim, bem descontado, né? Transmissora, essa TRPL, Isacetep, ele está num preço até que descontado. PL também baixo, 4,70. PVP, tudo bem. Ele está um pouco acima, mas eu acredito que ainda está muito bom. Então, ele tem uma dívida, assim, bem, bem baixa aqui. ROE também está muito boa. Margem líquida está muito boa, né? Então, cara, eu acredito. E fora o dividendo, né? O dividend yield de 12%, ele está pagando quase... Quase um, dois, três... Quatro vezes a selic atual, né? Quase 3,5, né? Então, cara, isso aqui está muito bom. Está pagando um dividendo de yield até que interessante, né? Então, fora o histórico, né? Que depois vocês... Eu não vou repetir, mas... Fora um bom histórico, né? De dividendo que ele tem pago, assim, frequentemente, né? Nos últimos cinco anos, né? Então, o que a gente vai fazer? O preço, o preço dele está... De fechamento estava 25,35, né? Então, vamos aqui para a nossa calculadora. Eu vou investir 200 reais, dividido por 25,35. Vai dar mais ou menos 8 ações da Isacetep, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos. Nova ordem. TRPL, quatro. 25,35. 25,35. E era... Quanto era? Oito ações. Então, vai dar mais ou menos 202 reais, tá? Então, a gente vai salvar aqui. Compramos... Quantas ações? Compramos oito ações, né? Da... Da... Isacetep, que é a parte de... Energia elétrica, tá? O próximo empresa, que também... Tá no... Meu radar, né? Que também tem a... Adquirido assim na minha carteira, tanto na simulada quanto na carteira real, é a BBSE3, que é BB Seguridade, Banco do Brasil Seguridade. Então, ele também está assim bem descontado. Vocês podem ver assim, ó. O preço, assim, que... Estava em torno de uns 26, né? 26 a 28 reais. Ele caiu assim para 22, 21. Então, quem comprou nessa época também fez um ótimo negócio. Se bem que na minha principal, eu não consegui comprar porque... Eu estava sem dinheiro. Mas, cara, eu fiquei com muita vontade de comprar quando estava quase 21 em alguma coisa, né? Então, eu vou colocar assim, 5 anos, ó. Quanto ele estava, assim, no pico dele. 33. Então, eu acredito que até uns 28 ele chega, gente. Uns 26, 28 ele chega fácil quando as coisas até que melhorarem, né? Então, eu acredito que esse dividend yield é até que interessante, 5,91. E por ser seguradora, tem algumas informações que geralmente não são muito divulgadas, né? Eu não vou colocar aquele cálculo do Benjamin Grarner aqui porque é seguradora. Então, o valor intrínseco dele vai estar meio que errado, né? Que é 22,5 vezes lucro por ação 1,97 vezes VPAQ 3,58 raiz quadrada. Ele coloca 12 reais, mas, cara, isso aqui não... Acho que para seguradora, assim, esse cálculo assim meio que não é válido, entendeu? Então, não pode haver assim, isolado. Então, o que eu vou fazer? Nessa... Eu vejo que a conta só tem que estar interessante atualmente. Então, vou investir 200 reais dividido por 22,88, que vai dar mais ou menos 8. Eu vou colocar 9 ações do Banco do Brasil Seguridade, né? Então, vamos lá para os meus dividendos, nova ordem, BBSE 3. Qual que era o preço mesmo? BBSE 3 é 22,79, 22,79. 22,79, era isso? Deixa eu ver. Não, 22,88. Caraca, é 22,88, era um pouco aqui, BBSE 3. Ah, eu vou colocar 22,79, tá? 22,79 e 9 ações. Então, vai dar 205 reais, né? Então, a gente salvou. Né? Então... E a próxima ação que a gente vai comprar é a... Sanepar, né? Que é SAP 4. Que é na área de saneamento. Então, eu acredito que é uma empresa, assim, que está pagando 4,90% de dividend yield, né? Na área de saneamento, né? Então, você pode ver que é um sector perene, né? Mas ele tem caído, assim, bastante por conta da estiagem que a gente está tendo na... No estado do Paraná e vocês... Tudo bem, né? Que teve período de chuvas, né? Mas a gente já está entrando no período de seca, né? Que é outubro e... Que é do... Como é que fala? Ei, falei errado. É... Do outono e inverno. Que vai ter... Não vai chover muito. Até chegar a primavera e verão, né? Então, isso acho que vai ter impactando bastante, né? Na... Na... No preço, assim, das ações da Sanepar, né? Inclusive, eles estão fazendo até que rodízio essa semana, assim, né? Então, está impactando bastante. Mas eu acredito que o preço, assim, da ação, assim, está até que interessante para você comprar. Eu acho que se as coisas melhorarem, chega pelo menos uns 5 ou 6 reais, assim, fácil, fácil, entendeu? 5 ou 6 reais, que... Olha o máximo dele. Quase 6 reais. Então, eu acredito que chega uns 5 ou 6 reais, assim, fácil quando as coisas melhorarem, né? Tanto a partir de estiagem. Então, eu acredito que talvez seja uma boa oportunidade. Né? Fora que os... Os... PL também, embaixo, né? Deixa eu colocar aqui o do Benjamin Graham. Vamos lá. Ó, o preço justo dele é 22,5 multiplicado por lucro por ação, que é 0,167, vezes VP aqui é 4,59, 68 raiz quadrada, que vai dar mais, ó... O valor intrínseco dele é 8 reais e 25 centavos. Então, pô, ele está bem descontado. Para 4 reais e 13 centavos, ele está, assim, bem descontado, gente. Então, eu acredito que, assim, na carteira simulada, vale a pena a gente investir. Fora a parte de dívida, assim, que está bem baixo. Margem líquida. E o ROI, que também está até que interessante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos aqui para o site do mesmo Dividendos. Nova Ordem. Sopre 4. O preço dele é... Ah, 4 reais e 13. 4 reais e 13, né? Aí, deixa eu colocar aqui a calculadora. 4 reais e 13. É 100 reais, né? 100 reais dividido por 4 e 13. Vai dar mais ou menos uns 24 ações, né? Então, vamos colocar 24 ações. Vai dar mais ou menos uns 99 reais, tá? Então, salvar. Fechar. E vamos recarregar. Custo de aquisição está 2.000 reais e 200. Vai pular para 2.700, mais ou menos. É, 2.000 reais e 700. É, 2.700 reais, mais ou menos. É, tem esses 13, mas vamos supor que você juntou algum trocado assim e aproveita para comprar mais ações, tá? Então, ah, e fora que a rentabilidade caiu porque a gente acabou comprando mais ações. Então, meio que zeram um pouco algumas posições, né? Então, ah, pô, bom, eu acho que está assim, até que interessante, ó, para custo de aquisição de quase 2.700 ter 50 reais, assim, de proventos, cara, eu acredito que é uma coisa, assim, bem, bem positiva, né? Deixa eu colocar aí, exibir em yield, é, ainda está baixo, mas eu acredito que você fazendo isso continuamente, né? Você aplicar todos os meses uma certa quantidade, né? Bem definido. E, se possível, você tenta crescer, né, o valor do aporte mensal, com certeza, a partir do quinto ano, você já vai começar a ver grandes resultados. Dez anos, você vai ver, assim, muito mais resultados, né? E, conforme você vai recebendo aqui os proventos, você reinveste. Então, por exemplo, quando o mês que vem, em vez dos 500 reais, vou pegar 500 reais mais os 15, mais os 16 reais, né? Então, eu vou reinvestir o valor dos dividendos. Então, vou reaportando. Então, conforme eu vou fazendo isso, meu, isso aqui vai gerando, assim, uma bola de neve que vai crescendo, vai crescendo e vai tornando, assim, bem grande. E, é lógico, conforme você ter mais tempo para investir, com certeza, assim, vamos supor, se você começou com 20, 30 anos e você vai aportando todos os meses, pode ter certeza que sua aposentadoria pode estar, assim, bem garantida, entendeu? Então, é bem importante vocês focarem, assim, nesse, né, nesse reinvestimento, né? E aportando, assim, todos os meses, tá? Então, acho que é isso, assim, qualquer dúvida, qualquer outras coisas, assim, deixe um comentário, né? Espero que vocês gostem, né, do vídeo, né, dessas informações. Deixe seu like ou dislike. Comente, compartilhe, né? E se inscreva no canal, tá? Então, é isso. Valeu!